E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal no vídeo e hoje mano bora dar uma olhada numa contratação aí que ninguém tá falando muito Mas é que o Grealish aí no Master City realmente seria uma parada absurda O Grealish jogou demais pelo Aston Villa na última temporada, não é à toa que foi convocado pra seleção inglesa E cara, eu sou fã demais do moleque, acho que no Master City ele ia brilhar Poderia ser meio que igual o Marês indo pro Master City se destacando ainda mais Mas enfim, bora aqui pro vídeo então e é nóis Ó, esse vídeo aqui pega todos os aspectos do jogo dele, então drible, passe, finalização, gol A gente já começa com umas bolas lindas aqui né mano, sensacional Acho que o Watkins errou aquele gol ali Esse time do Aston Villa é arrumadinho pra caramba meu amigo Na moral, várias peças aí sensacionais cara Né, eles fizeram uma excelente campanha Nossa, o cara nem acreditou Altos passes aí sensacionais Né, o cara nem tinha acreditado que a bola tinha chegado Ó, linda bola Lá no, nossa, olha essa matada de primeira né Pra dar um driblezinho aqui em cima do Mjolnir Na seleção né cara O maluco não tá de brincadeira não velho Eu acho que era até Questão de tempo né, até algum time maior lá da Inglaterra contratar ele Ele não ia ficar muito tempo nesse time do Aston Villa né Nossa, sensacional ele aqui limpando a jogada Dribblezinho rápido aqui também né Nada demais Veio segurando, ele adora jogar com essa meia na canela né mano Igual se estivesse jogando a pelada de final de semana Ó, a matada irmão, a bola na gaveta, golaço Num contra um aqui, é bom que ele faz tudo Nossa senhora irmão Que isso, que golaço Mas ele literalmente faz tudo Ele bota ele pra jogar de volante, bota pra jogar de meio campo, bota pra jogar na ponta Bota pra jogar de atacante O cara literalmente faz tudo rapaziada Na moral Nossa, olha essa bola que pegou de primeira Caramba meu irmão Enfim, escanteio aqui agora Pegando de... Caraca velho, não sabia que ele tinha todo golaço assim não Caraca rapaziada É que também eu não... Antes dessa temporada né cara Eu não acompanhava muito ele não mano Antes dessa temporada Pra falar a verdade Eu não acompanhava ninguém do Aston Villa né Foi nessa temporada que eu comecei a realmente pensar Caraca Tem uns talentos aqui né Nossa, olha ele roubando bola mano A batalha A entrega dele né Sensacional Mas lá no Aston Villa com o Otkins também jogando muito É... Tem o Traorella lá também né Pô Olha lá, olha o que eu falei Dele jogando de volante Bota o cara pra jogar de volante irmão Vai ter uma saída de bola sensacional Ó a tabelinha aqui no 1-2 Que devolução mano Pelo amor de Deus Ó a bola nas costas Nossa senhora As pessoas não tão falando dessa possível contratação mano Um animal do Barclay aqui errando Né Mas as pessoas não tão falando o suficiente dessa contratação mano Na moral Pô Ele ia ser Ia ser outro nível no Master City né Seria praticamente Como eu disse no começo Igual uma Uma contratação do Do Marês né mano O Marês saiu do Leicester já jogando muito Teve um período de adaptação e tal No Master City Foi reserva há muito tempo né A competição lá é muito forte Mas mano Quando ele começou a encaixar Virou titular absoluto E jogando uma barbaridade né Quem sabe aí o Watkins não pode ajudar o Master City No seu primeiro título de Champions Que quase chegou na última temporada né Quem sabe mano Mais uma segurada Bola enfiada aqui Sensacional Bola ali Mais um passe em profundidade né cara A gente vê ele aqui cara Metendo passe de De Bruyne Como se não fosse nada né mano Metendo bola de De Bruyne aqui Como se não fosse nada Imagina ele e o De Bruyne no mesmo time Tá bom No meio campo No ataque Eu quero mais Nossa Olha essa bola enfiada cara É cada bola que ele coloca aqui Meu amigo Ó a batalhão agora Não caiu no chão Ele é um maluco bem Hooligan assim né Também Ele não é soft não né mano Ele não é Frágil não irmão Namorão É esse passe aí foi um pouco forte Mais uma bola pelo alto Bom que esse vídeo aqui é bem completo né cara Mostra muitos lances da Da carreira dele cara Olha só aquele passe sensacional Batalhando de novo aqui Dando a vida na jogada mano E essa meia Toda caída né O cara não joga nem de caneleira É e aí mano Muito engraçado Só falta jogar com O short pra cima Igual um sugão do Rafinha né Aí o cara ia ter muito drip Irmão Na moral Aí o cara ia ser muito bandido Enfim Sensacional aqui Mais uma jogada de velocidade Linda jogada Cortou pro meio Abriu pro chute Pô mano Mas quantos colácios tem dele Fazendo Esses chutões de fora da área Caramba rapaziada Eu achei que já tinham acabado aqui os gols Hum O goleirão foi inocente nessa hein O goleirão foi inocente demais mano Achou que ele ia Chutar cruzado né Ele chutou no mesmo canto Aqui ó Mais um golaço de fora da área Pô Chute forte hein mano Ele solta pedrada mesmo Não quer nem saber Mais uma na gaveta Fácil Pegando agora É Golzinho legal também Nada demais né Aqui contra o Manchester City Cara ajudando a marcação Lá no canto do campo Contra o Chelsea Um carrinho por trás Perfeito na bola Não deu o passo errado Mas conseguiu recuperar Contra o Burling aqui também Bem de boa Ajudando na marcação de novo Cara Realmente São vários highlights aqui dele Na marcação né A gente consegue ver O quão importante ele é Nessa função também né Isso é importante pro Manchester City né O Guardiola gosta de gente Que faz tudo né Que saiba marcar Que saiba atacar muito bem Que saiba É Dar passe Que saiba finalizar Por isso que ele nem Desistiu de jogar com o atacante Lá o Guardiola Porque todo mundo no time dele Sabe fazer gol né O Gundogan Até o Gundogan começou a fazer gol Meu irmão Na moral Tá maluco Enfim Ó Mais um passe profundo Porra linda bola mano Tá maluco Ô Everton Vamos contratar esse cara aí Também né mano Pô Mas eu acho que Ele não iria pra um Everton não Porque Pra ir pra Everton Continua no Aston Villa né mano É um time até mais arrumado Que o Everton Que essa bagunça lá do Everton Mano Na moral Nunca vi um time Despejar tanto dinheiro Assim igual o Everton Mano Na moral Contratar um monte de lixo Caraca irmão Pô Tá maluco Nossa linda bola aqui Enfiada Conduzindo de novo Pô Passe perfeito Ainda tem aquele brasileiro né O Douglas Que joga muito lá no Aston Villa também mano Ó É o que eu tô falando Se eu jogasse no No Aston Villa Irmão Eu Eu só sairia pra ir pra um time Muito grande mesmo Manchester City Manchester United Chelsea Pô Pra ir pra um Everton Pra ir pra um Tottenham Irmão Eu prefiro ficar no Manchester City Eu prefiro ficar no Aston Villa Quer dizer Mais alguns cruzamentos aqui Caraca Mais uma bola linda aqui Enfiada O que não falta é bola enfiada Muito bem né De novo aqui virando jogo Nossa segurada linda aqui ó Não caiu no chão Continua jogando Ah Pensei que ele ia fazer mais um golaço desse Caraca Ó Provando que tem velocidade aqui também né Sem problema nenhum Botou na corrida Mano Que que é isso Como é que o cara errou aquele gol Olha ele saindo jogando aqui também Pela seleção Trabalhando aqui contra A Bélgica Esse jogo aqui Não Contra o País de Galiz Se eu não me engano Puxando contra Ataque Deu o tapa na frente Contra o Leicester City Agora ó Linda jogada De novo Sofrendo a falta Com esse Tênis Esse short aí Todo de lama né Mano O cara é Eu tô te falando mal Que é huliga mesmo Short Meião Todo cagado De lama Meia Lá embaixo Sem usar Canelira Cara é outro patamar né Pessoal É sensacional aqui Mais um chute De fora da área Cortando pro meio De novo mano Pelo amor de Deus Aí na hora No cara a cara Contra o goleiro Dribble lindo Belo gol Chute forte aqui Rasteiro Contra o Ash Brown Sensacional Também a jogadinha ali Essa É tão fácil Pra ele né Esse passe De profundidade Mais uma assistência Aqui Sensacional Mano Que isso O cara enxerga Muito bem Essas viradas De jogo É por isso Que eu acho Que Se ele fosse Pro Master City Ele ia fazer isso Igual água né Virar o jogo Manter a posse Sensacional Enfim Mais uma assistência Aqui E é isso Rapaziada Mano Sensacional Aqui o Grealish Cara Tô muito animado Pra ver se ele Realmente vai Pro Master City É Não tá confirmado Ainda Nessa transferência Pelo que eu vi É bem provável Que isso aconteça Mas não está Confirmado ainda Vamos esperar Pra ver Né rapaziada E é isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like Aqui embaixo Por favor Que é muito importante E é nós Tamo junto Um grande abraço Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau